Mas dele eu vivo lembrado Cada um é recordado na segunda cavalgada A festa que a gente faz pra ser organizada Então não enviar a todos pra poder não falta nada Que chumeta aí! Que chumeta! Que chumeta! Bora velho! Bora velho! Bora velho Duda! Bora! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Opa, desculpa.